Olá pra você que está acompanhando aqui a nossa programação do Sistema Brasileiro do Acregocio. A partir de agora eu trago detalhes da nossa agenda do SBA com destaque para um grande evento que acontece nesta quarta-feira. Nós teremos o virtual Gado de Corte às 8h30 da noite com transmissão pelo canal do Boi. Em oferta, animais para cria, recria e engorda estarão à disposição do mercado. E você já está convidado. A realização é 100% SBA e você não pode perder. Outros detalhes visite na internet o nosso portal, também está à sua disposição, é o sba1.com. E eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento dentro da programação com mais informações para você. Até já!